fala galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo de gta 5 online trazendo para vocês pessoal mais uma captura modificada aí pelo carlos code hd e hoje nós vamos galera nessa captura encontrar o pé grande galera é isso mesmo bigfoot se vocês preferirem aí no inglês ou pesão eu tô aqui com o demitrio predador tá me ajudando nesse vídeo e a gente vai aqui encontrar aí o pé azul do é moleque é se vocês não sabem né o pé grande ele aparece numa missão no offline ou no modo campanha que você nossa os maluco tá tirando aqui ó é macaco velho tem os macacos a nossa mano tem que tem que tomar cuidado que ele é meu adversário acaba matando ele e se vocês não sabem aí o pezão ele aparece nossa tá chovendo mano ele aparece numa missão com o franklin galera o macaco miserável me matou aí nossa quanto macaco velho é nossa tem um aqui atrás de mim também sai lembrando galera que essas capturas também é boa pra ganhar rp você não vai ganhar muito rp mas mas no caso de você entrar aí você entrar aí nossa mano os macacos estão aparecendo tão invisível mano tô chegando aqui tô lá lá miserável valeu nossa caminho gama nossa mano os macacos estão invisível aqui mano tá louco mó difícil matar eles vou entrar eu vou entrar eu vou entrar lá rasgando ali mano vou ficar ó miserável sai já matei dois aqui é voltando a falar do do pé grande ele aparece numa missão estranhos e doidos do franklin no modo campanha mas tem lá uma mentirinha né eu não vou dar o spoiler né pra você que não viu ainda mas se vocês fizeram todas lá do franklin vocês vão saber que é meio que uma pegadinha aí da rockstar nossa mano galera os macacos tão sinistrão aqui mano só tá aparecendo no mapa ali só cara é então tem uma pegadinha né nessa parada aí do do pezão do pé grande né big foot que ela não é muito louco vocês tem que fazer a missão não é a última dos estranhos e doidos ela aparece depois ali ó ele tá aqui ó aqui em cima nossa que zoeira velho olha aí a mano esses bicho do cão deixa em paz miserável olha só cara galera voltei aqui mano os npc velho tá muito difícil cara tá no nível hard aqui velho olha lá o miserável ali ó não dá pra parar ali ó nossa caminigão macaco mano caraca eles ficam muito difícil mano bom galera então tá aí ó o pé grande é moleque tá aqui com medo né sei lá veja só haha mano que doido velho ver se eu consigo tirar uma foto aqui agora que o predador tá me ajudando aqui tá aqui perto o bagulho é muito louco mano peraí 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 nossa mano eu tô tirando vou tirar uma foto aqui aí aí ae todo se cagando ali olha lá 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 vou tirar uma foto aqui ô droga sai eu vou morrer de novo caramba nossa mano o bagulho é ai eu tô tirando um dimitriu cara foi mal corre depois é só entregar as malinhas lá e terminar a captura né se cada malinha que você entrega ele te dá um 100 de rp se não me engano deixa eu ver se consigo tirar foto agora tirar foto aqui uma foto com o pé grande malandro vou deixar na galeria tá lá o pé grande ah moleque bom galera é isso aí eu não vou matar o bichinho aqui não tá todo em defesa ah não vou matar isso aqui e é isso aí galera mais um vídeo se vocês gostaram aí deixa o seu like adiciona os favoritos se não é inscrito no canal se inscreva para mais vídeos é na descrição do vídeo tem as páginas em que eu sou eu faço parte que é parceiro do canal visita elas aí curte elas são duas né agora tem mais uma e a minha também as redes sociais minhas tá aí na descrição do vídeo pra você me seguir ficar antenado aí nas novidades do canal tenho sempre colocado lá às vezes o youtube buga e você não vê o vídeo como também tem o extensor galera do canal aí para você instalar no google chrome ou no firefox o que você tiver usando aí e é isso aí galera esse vídeo vai ficando por aqui obrigado por assistir até uma próxima e falou ooooh Tchau.